Oi meninas! No vídeo de hoje eu vou responder uma tag, é a tag de leitora para blogueiros. Eu vi essa tag lá no canal da Ana Carolina, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer. E eu vou responder então, vamos lá! A primeira pergunta é a idade. Eu tenho 19 anos. A segunda. Trabalha só com o blog ou não? Tipo, o blog é mais um hobby, né? Não, no caso do meu trabalho seria só com isso. O seu canal tem quanto tempo? Não me lembro. O seu canal tem quanto tempo? O canal tem uns 5 para 6 meses, eu acho. É. Qual é a sua rotina no seu dia a dia, a maioria das vezes? Bom, de manhã eu vou para a faculdade, à tarde, limpo a casa, faço as coisas que tem da faculdade para fazer, e arranjo um tempo para cuidar do blog, né? Sempre que possível. E acho que é isso de mais importante, assim, da minha rotina. Qual a sua cor favorita? Azul? Depois de quanto tempo o seu canal consome público maior? Tipo, assim, o blog... O canal está no começo, hein? Então tem, tipo, um público tão maior assim, mas... Eu acho que nos últimos dois meses, ele meio que cresceu um pouco mais. Qual a sua maior dificuldade na hora de gravar vídeos? Eu acho que a iluminação é um pouco. Porque como vocês podem ver, eu fico de costas para a janela, né? Então essa iluminação não fica, tipo, aqui na minha frente, o que seria o ideal, né? Para ajudar na iluminação do vídeo. Então eu tenho que usar iluminação artificial. Eu tenho, tipo, duas lanternas, sabe? Compridinhas, aquelas do LED. Para ajudar na iluminação. Claro que o melhor seria ficar virada para a janela. Só que eu não tenho lugar aqui em casa que dê para mim ficar assim, sabe? Virada para a janela. Então a gente improvisa como dá. Qual a sua comida favorita? Ai, gente, tem tantas comidas que eu adoro. Acho que salgado, sei lá, lasanha. Mas tudo está feito. Brigadeiro vale? Niga maluca. Bolo de milho. Eu adoro bolo de milho. O que você não abre mão de fazer todos os dias? Eu acho que é pelo menos uma espiadinha no blog. Acho que todos os dias eu dou uma olhadinha no blog. E dificilmente eu não olho o blog. E eu tento responder os comentários também, sempre que possível. Eu gostaria de fazer isso direitinho todos os dias, entende? Cuidar do blog todos os dias. Só que, às vezes, por causa da faculdade, correria que dá. E eu acabo não tendo tempo para isso. Mas sempre que possível eu tento. Pelo menos dá uma olhadinha lá para ver como é que está. O que te motivou a começar o canal? Bom, o blog eu já tenho, agora em outubro vai fazer três anos. E já fazia um tempo que eu tinha vontade de começar a gravar vídeo. As maquiagens, por exemplo, eu colocava em tutorial em foto, sabe? E eu tinha vontade de começar a gravar o vídeo e tal. Porque eu acho que fica meio que vocês me conhecem melhor. Termine o vídeo indicando quatro amigas para gravar a tag e conhecer mais um pouco sobre ela. Bom, nessa tag eu não vou taquear ninguém. Eu vou deixar em aberto. Quem quiser, grava. E depois me manda um link para mim assistir. Pode ser, então? E o vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica aí no joinha para me ajudar na divulgação, tá? Compartilha para as amigas, para todo mundo, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Quem quiser ver as perguntas certinho vão estar lá no blog, no post. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver, quem quiser gravar, ver certinho. E muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco melhor. Se gostarem desse tipo de vídeo, falem ou digam nos comentários que outras tags vocês querem que eu grave. Sugestão de outros vídeos. E até o próximo vídeo, então. Tchau!